Boa tarde meus amigos, a primeira jornada esportiva de 2024, estou aqui com a Anélia, a Anélia não vai aparecer aqui nada. Sim, está mais junto. Como é que está a Anélia? Eu quero pedir desculpa ao nosso público, que sempre foi acostumado a ver os aquecimentos ao vivo. Aquele nosso pré-jogo não podemos mais transmitir ao vivo. É por forte a situação aqui da própria organização da Filição Gaúcha e da detentora de direitos de imagem. Então hoje, e esse ano, nós vamos ter que alterar essa parte. Exatamente, Anélia tem razão. E aí, Anélia, me diga uma coisa. O São José fez um amistoso preparatório com o Caxias, foi o que eu tive conhecimento, não sei se teve várias outras, né? Acompanho um pouco mais pelas redes sociais. Mas não foi muito bem, Anélia. Tomou três da Caxias lá, que está perdendo para o Grêmio agora, no centenário. Eu não sei, eu me preocupo com o São José na competição. Eu não acho o China Balbino a altura de um treinador com uma série C, por favor, né? Ele me perdoe o profissional. Não tenho nada contra o China Balbino, mas eu aqui sou honesto, tenho que falar as coisas. Para mim não é técnico a altura. É, eu acho que realmente o China talvez não seja o próprio técnico do São José, mas vamos ver, vamos dar uma chance, né? Porque o São José se manteve em uma base de time, né? Teve o São José sete contratados, né? Sete novos jogadores aqui, por elenco, né? O Thiago Gomes, que era o ex-técnico, saiu, não conseguiu permanecer no cargo, né? Igual que vem com o China. Mas vamos ver, com esses sete novos jogadores, né? Me parece que foram três para o ataque, né? Três jogadores novos para o ataque, né? Então, pelo menos, só aí a tendência deveria, pelo menos, melhorar essa parte de ataque, né? Mas vamos ver, hoje vai ser o primeiro grande teste, né? porque foi realmente o São Luís que o São José enfrentou na Copinha, na final da Copinha, né? Então, pelo menos, hoje já vai pegar um grande time também, né? De reforço, né? O São Luís que também se reforçou, se não me engano, com quatro somente jogadores, né? Mas, pelo menos, vem tentando também melhorar a campanha, né? Lembrando, Furtado, que ano passado, São José ficou em oitavo, se não me engano, né? Não, sexto. E teve um momento, quase que eu acho. Quase. Que caia para o Brasil da sexta. Exatamente. Esse ano, São José, quer ficar, pelo menos, entre os quatro primeiros, né? Para tentar garantir uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Aí o São Luís vai tentar se recuperar, porque ano passado ficou a um ponto do rebaixamento, né? Ficou ali na última, isso, na última posição antes do rebaixamento, né? Os primeiros não rebaixados, então, pelo menos, vai tentar recuperar a sua parte e, quem sabe, ficar em oitavo ali para o ano passado, para a segunda fase. A Nele, me perdoe eu te interromper, tem uma moça reforçada ali, não sei se a da federação está numa discussão ali com o professor do São José ali. Aquela de preto é a segurança do São José. Então, eu acho que está dando algumas orientações ali, né? Eu sei o que que é ali, André. É que ali onde já estava contando, né, ali geralmente são as ambulâncias, né? Então, deve ser ali questão de acesso de ambulância, questão de acesso de médico, essas coisas, né? Mostrando ali, André, não podemos mostrar aí mais uma moça para a médica dançando na ambulância, dançando a música aqui do São José. Não podemos mostrar também, né, professor? Não podemos mostrar nada do campo. Uma moça simpática. É a quarta árvore da Andressa Gartner, né? Não, não, não. Ah, que eu quase... Não, ela está bem... Hoje o quarteto é todo masculino, né? Dá conta das coisas por isso, bem claro também. A escala da arbitragem é muito curiosa. Sim. Hoje, assim, lembrando, né, nós temos o Lucas Horn como arbitragem, como principal, né? Rafael da Silva e Arthur Birke, um assistente. E o quarto hábito, que é o Josef Ribeiro, né? Lembrando que o VAR é somente nas quartas de final. Ah, que agora tem quartas, né? Antes era só que no final. Sim, sim. Eu acho uma bobagem, praticamente, linguiça. O que tinha que acontecer era aumentar o número de entre 4 e 5 do Gaucho. E pra mim, se preencher linguiça, esse negócio de quase... Mudou tudo o respeito. É, tinha que mudar mesmo ali pro interior e aumentar mais. É, caiu a 4, subia 4, tá ótimo. É, quem sabe também mudar uma santa fórmula, até pra... Contemplar do Pernal, contemplar todo mundo, praticamente, Lina. Que hoje nós temos somente 12 times, né? É, no campeonato. 11, 11 jogos, né? Somente turno único. Quartas final, sem final com dois jogos. E final, dois jogos, né? Lembrando que a quartas final é um jogo só. Mas nem não sei que tá um sorteio aí, esses negócios aí. É, pode ser, pode ser. Que agora, nós estamos vendo aqui, pessoal, aqui na... Já que nós não podemos mostrar, nós estamos vendo que é... Dois funcionários do São José, com uma arada de roupas, com as camisas do São José. Então, pelo menos, pode ser que seja ou a lojinha ou, quem sabe, um sorteio pro pessoal do São José. É, eu acredito que é uma lojinha, né? Sim. É, quero lembrar também, você que torce e que acompanha o São José aqui, é... Os ingressos que estão à venda, né? É, 40 reais por jogo. É... Se você quiser alguma promoção, é... Tendo a camisa do São José, vestindo a camisa do São José, vai... Paga o ingresso por somente 20 reais, né? Ou, se você quer assistir os cinco jogos do São José, você pode comprar os cinco jogos por 80 reais tudo, né? Então, pelo menos, é uma grande promoção aí. Não, mas é um bom preço, né? Vale a pena. Vai pegar aí... Acho que o Inter joga aqui, né? Sim. Que é o jogo pro Grêmio lá na... Foi aqui, né, mano? Isso. É... Então... Então, cuidado. Se... Pra Grêmio e Inter, geralmente, o ingresso é bem caro, pelo menos aqui... É... Com 80 reais, né? Tu consegue acompanhar os cinco jogos... É... Aqui no Passo. A Nelly, eu... Acho... E não é só a opinião minha, de outros colegas que estão me compartilhando na minha experiência. O ingresso no Brasil é muito caro. Simplesmente, um secretário deprimente, quando estiver na primeira... Na primeira divisão. É... O clássico, nacional... Vale a pena pagar uns 200 reais, ter um jogão de bola... Inter e Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Flamengo... É... 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 Quem deu um zoteio no céu, ali no centro de cidade do presidente Amoritim do Internacional, era meio louco da cabeça do rio. Cortou essa perda, porque eu sou o melhor presidente. Aí eu acabei por cima dele e não podia fazer. Cortei um aperto no Campeonato Brasileiro. Foram pra junho, que é só de processar. Então o que que ele fez? A não ser de grávida. Eu cheguei aí no Inter em Ponte Preta. Já assisti o Inter em Palmeiras para o Real, né? Sim, isso é uma coisa boa, né? Uma pena que você lembrava, quando tava caindo os pedaços, que você lembrava do torcedor. Isso que é o problema dos times. Quando os times estão em alta, eles precisam pensar o peso do torcedor. É quando estão quase caindo, eles fazem promoção de ingresso. Ah, pois. Tem que fazer promoção de ingresso sempre, né? Mas assim, pra chamar o torcedor mesmo, né? E muito quente aqui, né, Nelly? De uma chuva, uma coisa pior. É, caiu uma chuvinha agora há pouco, né? Tá com muitas nuvens. Mas ainda está muito quente, né? Muito abafado, né? E eu acho que vai ser essa base aí no Mancoro, né? Qual é a tua perspectiva pra esse jogo, da Zona Flora, desse coração, né? Sim, sim. Qual é a tua perspectiva, Nelly? Porque eles já fizeram uma final de Copa Aérea, essas duas equipes, né? Claro que o São Luiz é com outro treinador, o São Luiz é com outro treinador, né? Qual é a tua expectativa, Nelly? É, os dois times com reforços, como eu falei antes, com dois técnicos totalmente diferentes também. Eu acho que hoje os times ainda vão se reconhecer, vão tentar pegar um ritmo ainda de jogo, né? Pra conseguir, pra se entender melhor com que vai ser os dois técnicos, né? Porque, na realidade, os dois times, eles têm um centro-eleito que permaneceram aí na equipe, né? Então, pelo menos, vão tentar manejar um pouquinho diferente, vão tentar se reconhecer, pelo menos. Daniel, eu não sei se tu concorda comigo. Eu acho que do interior que tá vindo forte é o Juventude, né? Claro, o Inter também tá forte, né? Eu acho que o Inter tá melhor que o Grêmio aí, né? No termo de elenco, mas... Eu acho que o Juventude vem muito forte, né? É, eu acho que Juventude, talvez Caxias, que eles conseguiram se reforçar mais, que serão mais jogadores, né? Aí, infelizmente, o Juventude teve o seu técnico tirado, né? O primeiro caminho aí, né? O Carpini, infelizmente, saiu. Mas, eu acho que o Juventude, pelo menos, é o que vem mais forte, é o que tem mais condições de ir mais longe, né? Pelo menos, no nosso futuro. É... Vamos ver como que o Caxias vai se sair, porque o Caxias já está perdendo pro Grêmio por 1 a 0, né? Na sua... no centenário. Mas, vamos ver. Hoje, a Recife, como eu falei, é o primeiro jogo somente, né? Mas... E não é um resultado, assim, anormal, né? Porque são duas grandes equipes, Caxias e Grêmio, né? Já fizeram finais, várias finais de gauchão, né? Então, não é um resultado, assim... Ahn... Seria se o Caxias perdeu com o Guarani de Bagelos todos. O Caxias perdeu com o Guarani de Bagelos todos. Com a cidade de Bagelos. O Guarani, infelizmente, não tem ele. A gente dá tudo abaixamento. É... É... É o Guarani que é o... Eu acho que realmente é um dos mais fracos aqui. É... Talvez não tenha condições, né? É... Eu só espero que, por exemplo, o São Luís não faça a campanha que nem do ano passado. Mas caiu. Quase caiu, então, pelo menos... Eu espero que o São Luís consiga ter uma base um pouquinho mais sólida. Porque o São Luís, pelo menos, conseguiu ter um certo ânimo. É... porque chegou na final da Copinha. Ou seja, a Copinha também não é tão fácil assim, né? Então, pelo menos... É... É... Uma final da Copinha. Ele sendo campeão da Copinha. É... Vai entrar dinheiro na Copa do Brasil. Então, pelo menos, eu espero que o São Luís tenha um certo ânimo. Continua com aquele ânimo do final do ano passado. Que aí, pelo menos, vai se manter aquele... Que a coisa sem perda, né? Esperamos que o São Luís não faça que nem um time lá da minha terra. Pegou o dinheiro da Copa do Brasil. Deixa assim. Não vou mais comentar. Vamos continuar o assunto, né? É... 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 Doangi do Vale do meu jogo do Inter. Porque realmente é um jogo... É... Do Inter com um time renovado, né? É... Pelo menos... É... É... 10 dias de pré-temporada, enquanto a Avenida está já há uns 30 dias, eu acho, já tem mais, já está bem mais disposto, mas mesmo assim é o Inter, um time mais renovado, mais importante, é um time bem melhor, tecnicamente falando, do ano passado, eu espero que a Avenida não faça a feia, pelo menos. Ah, Nelly, quero aproveitar aqui a nossa live, já estamos aqui no São José, que é o assunto que vai nos interessar, eu quero, assim, lamentar, marcar o jogo São José e Juventus para o domingo, 19 horas, não sei por que cargas d'água, não sei por que decisão é do nosso amigo Luciano Moxman, eu não sei o que faz na frente da federação, mas deixa assim, não quero falar do cargas d'água. Tem gente que virou a cara para mim na federação, não tem problema, não, não, eu não estou nem depressivo, né, continua tomando a minha gelada no Porto Alegre, coisa propagada aqui, e no bar do canal também, não posso esquecer também, não estou nem aí, tem ninguém virar a cara para mim. Ah, Nelly, eu achei lamentável, vamos ficar sem jogo, nem um jogo no Porto Alegre no domingo poderia ter usado, para nós ter o Juventude, como é que esse time do Rodgers, não vamos poder ver, Nelly, que passaram para o sábado e nós estaremos sentidos. É, infelizmente, eu acho que, né, falaram tal de logística, não sei o que, mas eu não sei qual é a logística da federação da Lucha, porque na realidade, na mesma cidade, né, por mais que o Beira-Rio ainda vai estar com o povo público, mas são grandes, são grandes jogos, né, aqui vai ser, São José Juventude, é um grande, um grande jogo, poderia ter mais, é, com certeza, porque teria mais público aqui na Lucha. Não teria até uma brigada, Nelly, seria melhor o policiamento, agora vai ficar dois efetivos, já temos problemas de segurança pura, pessoal, a brigada militar se envolvendo em dois espetáculos, num minuto, com esses na mesma hora, mas no mesmo dia. Sim, é, então eu acho que, e para nós, personagens que sempre acompanham São José também, é, eu acho que isso foi um grande erro, porque não tem como acompanhar os dois jogos ao mesmo tempo, no mesmo dia, se fosse no mesmo dia, então que fosse em horários bem diferentes, tipo, um às onze da manhã e o outro às sete, aí teria como se locomover, teria como se comer alguma coisa nesse intervalo, comer um lanche, sabe, mas não tem como, porque um às quatro e meia, e, que é o jogo do Inter, né, e depois às sete, se eu quiser, então, ou seja, não tem, é, intervalo para se locomover, então, pelo menos, fica bem difícil, né. É verdade, Nelly. Não tá, Nelly, vamos encerrando esse pré-jogo, você já sabe, para os protocolos. Queria dizer uma palavra, não, 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 já estou, olha, mas eu tenho que me cuidar, Nelly, porque eu fico meio irritado, a cabeça começa a dizer as verdades, já me disseram, Paulo Furtado, não faz tudo o que eu penso, não. Quero agradecer aí o nosso pessoal, de repente, não pôr jogo, Nelly, a gente faz uma livezinha aí, conforme o resultado, aqui, um bate-papo, e amanhã estaremos no Berarreu, para a Inter e Avenida, depois estaremos lá no, na Arena, para o Clássico Grêmio de São José, né. E vamos ver aqui o que vai decidir o Rogério, de repente, a gente está indo na esporte, eu e o Nelly, aqui, vamos ver. Até, pessoal, até daqui a pouco.